Olá, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar pra vocês de um notebook gamer que é simplesmente sensacional, o modelo Legion 5i. Gente, esse é um notebook de altíssima performance da Lenovo. Inclusive, ele tá até em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu vou aproveitar pra deixar o link de referência dele aí na descrição. Quem quiser é só acessar pra poder conferir todos os detalhes, todas as informações, a ficha técnica, tá bom? E o bacana é que ele tá com uma promoção muito boa, então pra quem tá procurando um notebook mais potente, acho que vale super a pena dar uma conferida. Eu também sempre tento fazer uma pesquisa de preço pra tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil, e aí eu deixo o link aí na descrição pra vocês poderem verificar. O legal desse notebook é que ele já vem embarcado com o Core i7, o modelo 10750H. Esse é um processador de altíssima performance, galera. E esse é um notebook que, ele é um notebook gamer, mas que você pode utilizar tranquilamente em um ambiente corporativo, tá? Se você mexe com software de edição de vídeo, edição de foto, se você utiliza AutoCAD, programas que são mais pesados, né, de você utilizar no dia a dia. Gente, esse modelo de notebook é simplesmente sensacional. O processador Core i7 da Intel, ele vem com 16 GB de RAM. Pra você que não tem uma noção, os computadores aí, mais de entrada, às vezes tem 2 GB de RAM, às vezes 4. Os melhores aí, vem com 8. Esse modelo vem com 16, galera. É muita coisa de memória RAM, e isso é totalmente necessário pra quem quer jogar, e também pra quem quer trabalhar com softwares muito pesados, né? E por que que eu falo que ele é interessante pra quem quer trabalhar? Porque a galera tá fazendo muito isso hoje. Investe numa máquina gamer pra poder utilizar nos dois cenários, tanto pra trabalho como pra diversão também. E em um momento que você tiver um tempo livre ali no seu trabalho, não sei, 30, 40 minutos de tempo livre, você pode aproveitar pra tá jogando algo que você gosta. É até bom pra você se descontrair também, né? Poder esparecer. Ele vem com 512 no SSD. O SSD é o armazenamento. Isso é muito bom, porque o SSD é muito mais rápido. É rápido tanto pra você poder ligar o seu notebook, quanto pra você poder instalar programas, mudar um arquivo de uma pasta pra outra. O SSD, galera, é muito melhor do que o HD. Eu, se puder escolher entre um notebook com HD ou SSD, eu sempre vou preferir o modelo que tenha SSD. O SSD é mais silencioso, é mais rápido, gasta menos energia. E com o SSD, você consegue ter notebooks que são mais bonitos, mais compactos, porque o SSD é super leve, é super fininho. Ele não ocupa espaço dentro da sua máquina. Já no HD, você tem uma peça física, uma peça mecânica ali se mexendo dentro do notebook. É muito mais fácil de dar problema em HD. É muito mais fácil. O HD consume muita bateria. O ruído que o HD faz, normalmente dá pra perceber. Principalmente quando ele tá trabalhando em alta rotação, a mais de 5 mil RPM. Então, assim, é muito legal você ter um SSD. O SSD, cara, é como se fosse uma memória flash, é como se fosse um pendrive. É tudo muito mais rápido. Você transfere as coisas mais rápidas. O SSD, pra quem joga, é fundamental. Não tem como, hoje em dia, você rodar os principais sucessos aí. Porque esse notebook é feito pra jogar, né? Então, você vai conseguir rodar os principais jogos que fazem sucesso na atualidade. Então, o SSD é muito melhor. E ele também vem com uma placa de vídeo, a RTX 2060. É uma placa muito boa, voltada pra notebooks. É como eu comentei, né? Com 6 GB. Cara, é uma placa feita pra quem quer jogar os jogos mais atuais. Gente, o link dele tá na descrição. Dá uma conferida. É um notebook incrível. Não é à toa que ele faz tanto sucesso. Ele tem uma tela sensacional. Também tem teclado numérico. Eu, particularmente, acho esse modelo muito bonito. Acho a linha Legion, é uma linha gamer. É uma linha extremamente especial. E não é à toa que os caras fazem tanto sucesso. Até por isso eu quis trazer esse vídeo aqui no canal pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais. Ele tem a tela de 15.6 polegadas por conta do teclado numérico. É por isso que eu falei. Se você trabalha com números, planilhas e você precisa do teclado numérico, é uma opção incrível. Porque a máquina é muito potente. E você tem ali todas as funções também que dá pra ser utilizado no workflow de trabalho. Então, eu acho muito legal esse fator. E ele vem com o Windows 10 também, que é o Windows de última geração. É o Windows mais atual que nós temos no momento, né? Então, assim, galera, é simplesmente uma máquina muito, muito parruda mesmo. Por isso que eu quis trazer aqui no canal. Porque ela tem muito feedback positivo. A galera curte demais, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Manda pra um amigo, pra uma amiga. Compartilha aí no grupo do WhatsApp da galera. E o link tá aí na descrição. Pra quem quiser dar uma conferida, acessa lá, vê todos os detalhes. Se você já possui esse modelo de notebook, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você gosta, o que você não gosta. Cara, deixa tudo aí nos comentários, vai ser muito bacana. E vocês também ajudam várias outras pessoas que acessam aqui o canal. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.